E aí Nossa, um gambazinho, vocês não estão servidos? Nossa, mas parece uma cidade abandonada, o que é isso? O que é isso? Antes de continuarmos, entreguem suas armas. Para ficar, entreguem todas. Não sabemos se queremos ficar. Tudo bem, Nicholas. Se a gente fosse usar, já teria começado. Deixa eles falarem com a Diana antes. Quem é a Diana? Ela sabe tudo o que vocês querem saber sobre esse lugar. Rick, por que você não começa? Sasha. Não, não. O que é isso? Não. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Lembra-se. Rick Grimes. Rick Grimes. Se importa se eu filmar isso? Se importa se eu filmar nossa conversa? Fique à vontade. Nossa, mas a casa dela nem parece que tá acontecendo um apocalipse zumbi. Mas por que filmar isso? Gostamos de transparência aqui. Nossa, olha a marca que ele deixou na janela dele. Há quanto tempo está lá fora? Desde o começo. Como vocês se acharam? Já se conheciam antes? Ninguém se conhecia antes. Eu era congressista, Ohio. 15º distrito. E você? Acho que não importa mais. Mas importa sim. Que lugar é esse? Aqui é o começo da sustentabilidade. É o que os libretos que achamos falam. Isso era uma comunidade planejada com energia solar, cisternas, filtração ecológica de esgoto ao preço de apenas 800 mil dólares. Se tal coisa existe. E venderam tudo. Como você acabou aqui? Quando minha família e eu estávamos tentando voltar pra Ohio. Pra eu ajudar o meu distrito a gerenciar a crise e... O exército nos parou numa estrada e nos mandou pra cá. Era pra eles virem depois. Não vieram. Não vieram. Mas... Tinha suprimentos aqui. E aproveitamos tudo. Vocês levantaram os muros? Bom, tinha um shopping enorme sendo construído aqui perto. E meu marido, Red, era professor de arquitetura. E quem ele era... Importou. E muito. Ele levantou as primeiras placas com os nossos filhos e depois de umas semanas... Mais pessoas chegaram. E tivemos ajuda. Criamos uma comunidade. Vocês ficaram atrás desses muros esse tempo todo? Precisamos de pessoas que viveram lá fora. O seu grupo foi o primeiro que decidimos trazer pra cá depois de muito tempo. Primeiro? Devemos manter seus portões fechados. Por quê? Porque a questão é sobrevivência agora. A qualquer custo. As pessoas lá fora estão sempre escondendo o jogo. Se aproveitam das suas fraquezas. Avaliam você. Pelo que podem tirar de você. Pensam em como usar você pra viver. Então... Trazer pessoas num lugar como esse agora. Está dizendo pra não aceitar seu pessoal? Já está olhando além deste lugar? O Aaron falou que posso confiar em você. O Aaron não me conhece. Eu matei pessoas. Bem... Eu já nem sei mais quantas agora. Mas sei porque estão todas mortas. Estão mortas pra que a minha família, que são essas pessoas aí fora, pudesse sobreviver. Pra que eu ficasse vivo por elas. Sabe, eu gostaria de fazer parte da sua família. Ricky. O norte da Virgínia foi todo evacuado. Milhões de pessoas se foram. Por muito tempo, quase não tinha ninguém aqui vivo ou morto. Ainda assim... Perdemos pessoas. E eu... Eu fiz coisas. O que você fez? Espusei três homens que não deram certo. E sabemos que é o mesmo que matá-los. Olha a mão do Ricky ali na parede. Não tem nem um filho. Ainda não tem um filho. Tem uma família. Essas famílias... Essas famílias... Essas famílias... Essas famílias... Deviam poder criar seus filhos num ambiente seguro. Seu filho... Sua filha... Deviam ter um lugar pra crescer. O que eu quero... Quero que nos ajude a sobreviver. Eu sei que pode nos ajudar a fazer isso. Como? Eita. Sou muito boa em analisar pessoas. Se eu não tivesse ganhado a reeleição, ia ser jogadora de pôquer profissional. Não estou brincando. Reiki. São 15 e 37. Você é cético. Tem direito de saber. Mas está na hora de decidir. Se for você, quem toma as decisões? Caraca, pior que ela... Ela sabe falar bem, né, mano? Já me convenceu, ó. Já ia fazer merda. Eu era um xerife. Eu sabia que era alguma coisa assim. Vai mimi ou Willerson? As armas são suas. Podem levá-las sempre que forem lá pra fora. Mas aqui dentro, guardamos por segurança. O que é isso? Não? O que é isso? Sim, agora... Mentira, você já estava aí. Para de mentir. É, deixa eu guardar a minha princesinha aqui. Era melhor o container. Gente... A gente estava comendo minhoca no meio do mato. E agora a gente tem uma casa? Sei que ainda está avaliando a gente. Mas eu estou feliz que tenha vindo. Enfim... Caramba! A Diana mandou deixar vocês sossegados. Para não virem todos de uma vez. Fiquem à vontade. Estou olhando. Arma do tamanho da vontade da mulher. Se precisarem de alguma coisa, me chamem. Eu não... Não temos telefones. Então... Estou quatro casas abaixo. Obrigado. Vou indo. Minha casa é minha vida. É... Tomando água da chuva. Comendo minhoca. Agora a casa. Tudo limpinho. Roupa lavada e dobrada. Em cima da mesa. O que é isso? Eu não preciso mais matar cachorro? Gente, eu tenho pia com a água encanada? Meu Deus. Banho? Não. Isso aqui é mentira. Olha as unhas do Rick. Olha o churume descer. Banho é mentira. Nossa, ele vai cortar a barba, gente. Se for tirar isso aí. E aí, Scott? Muito obrigado pelo recebo de cinco meses, mano. A nós. Muito obrigada. Salve, banas. Mild. Caramba. Estragou a skin da vitória. É, agora ficou Nutella, né? Caraca, mas virou outra pessoa, olha. Oi. Eu trabalho na dispensa. A Diana me pediu pra trazer essas coisas pra vocês. Oi. Eu sou a Jessie. Oi, Jessie. Oi, Jessie. Olha, eu era cabeleireira. E umas outras doze coisas, eu poderia cortar seu cabelo. Aceito. Você nem me conhece. Eu sei me cuidar muito bem. Gente. Eu tenho dois filhos. Ganhou até um corte de cabelo. O Ron é o mais velho. Ele tem a idade do seu filho. Posso apresentar os dois. Se estiver tudo bem pra você... Sou só eu. Isso seria ótimo. Desculpa. Ô, fica com a cabeça reta, mano. Se eu fosse barbeira dele, eu já ia... Eu pensei que nunca mais veria isso. Ah, que isso. Todo mundo corta o cabelo. Tudo bem se não se sente bem com isso ainda. Caralho, a lágrima descendo. Ficou bem melhor. Caralho. O Daryl parecendo um animal. O Daryl não vai tomar banho. Meu Deus. Ele tá segurando um gambá na mão. Precisam de um teto. Puta que pariu. Pode ser. Não. Daryl, que banha na... Não. O que é isso? Tá bom. Tá bom. É sujando a frente da casa toda. Se liga, Daryl. Daryl, agora a gente tem fogão. A gente tem pratos. Pratos. Geladeira, duas portas. Que isso. Estão dando as duas. Você vem? Vou. Um segundo. Gente. Fica uma do lado da outra, mas... Pegaram nossas armas e separaram a gente. É. Vamos ficar todos na mesma casa hoje. Ah, gente. Não gostei já. Espero que sejam fantasmas. Por favor, fantasmas e não zumbis e nem pessoas. Ok. Daryl, não tomou banho. Quanto tempo eu fiquei lá? Vinte minutos. Não consigo parar de escovar. Eu nunca... Nunca vi seu rosto desse jeito. Foi o que eu senti. Antes e depois. Fica, você é louco. Olha. Quem o faria? Sei por que ainda estamos pisando em ovos. Precisamos. Mas eu... Tive uma boa impressão do lugar. Espero que tenha razão. É, eu também. Reiki. Uau. Eu não sabia o que tinha por baixo. Escuta, eu... Eu não quero atrapalhar. Eu só quis dar uma passagem e ver como vocês estão. Estão todos juntos. Estão todos juntos. Espertos. Ninguém falou que não podíamos. Você disse que são uma família. Foi o que você disse. Eu acho incrível ver como pessoas com passados diferentes e nada em comum podem se unir assim. Você não acha? Disseram que deu serviços para todo mundo? Uhum. É. É parte deste lugar. Como comunistas, no final das contas. Para mim, você não deu. Vou dar. Só não te falei ainda. O mesmo para Michonne. Estou pensando numa coisa para Sasha. E decidindo o que arrumar para o Sr. Jixon. Mas eu arrumo. Ficou bem? Ih, safadona. Você vai dar, né? Eu sei que você vai dar. Ela tinha que mandar o Daryl tomar banho. Se bem que eu acho que é tipo o molho dele, né, mano? Ser imundinho assim. E aí, você vai dar. E aí, você vai dar. E aí, você vai dar. Se é assim que está dizendo que é Então é assim que a gente quer Estamos prontos Todos vocês Todos nós Alguém joga um banho De água fria nele A gente andava de carro Por lugares como esse Pensando um dia Bom, aqui estamos Fazer igual com Chaves Para tomar banho Espera Corre Rick, tudo bem? O Corre e a Judy passaram aqui A gente ia sair Eles estavam na minha frente Mas Tá legal, acho que sei pra onde vai Eita Doze netos Já faz tempo Já faz tempo que as pessoas aqui Não tem a chance de ver um bebê Ela vai ter que aguentar os beliscões na bochicha Obrigado Eu fiquei Tudo bem Eu sei Pô, é que mó trauma, né? Tudo que eles passaram Olha, desculpa eu ter quebrado Seja lá o que for aquilo Tá legal É uma escultura que eu estou fazendo com os meninos É uma coruja Quer dizer Vai ser Eu ainda não consegui acertar os olhos Ah, entendo Os olhos Acho que não viu direito Eu tava quase perdendo a cabeça Obrigado De nada Oh Olha, Rick Tudo bem se o Cole vier agora? O Ron quer conhecê-lo Pênis A gente fica aqui depois da escola Então pode vir a hora que quiser Aqui tem escola? É, numa garagem Os pequenos vão de manhã e a gente à tarde E pelo jeito você também, né? Talvez Gente Eita, olha a turminha Carl, eles são o Mike e a Enid E aí? Oi A Enid é de fora também Ela chegou há oito meses Isso aqui é de vocês? Desculpa Não sabíamos que ficariam com aquela casa A gente vai pra lá ficar ouvindo música É da Enid Ih, palhaçona Você quer jogar videogame ou a casa do Mike? Ou a mulher podia fazer um corte de cabelo nele, né? É meio chato com isso, então Tudo bem Ele tá trampando Desculpa, eu acho que a gente tá muito afoito A gente pode ficar aqui Nem precisa conversar se não quiser É, a Enid levou três semanas pra falar alguma coisa Segura a onda, garoto Vamos Vamos Jogar videogame Legal Então, é Esse é o tipo de lugar que mamãe queria pra gente Sinto muito pela sua perda Eu não sou a perdi Matei ela Ela vai se apaixonar galera, ele é tímido Misterioso Ela vai ficar muito mais saber mais sobre ele Música Música A Diana não me deu um serviço ainda Você quer ou não? Quero E você? É como oficializar É dizer sim E vai ser isso Tá com medo de fazer isso? Você não tá? Não Então por que nós estamos acordados? Eu vou dar uma volta Quem é que quer virar CLT? Nada a ver? Você é o Rick Sou Minha esposa cortou seu cabelo É Bem-vindo Alexandria Não tô gostando dessa vibe Hum Não tô gostando Eu cuidava da roupa Do jardim Sempre Deixava o jantar pronto Pra quando era Ela é muito bonita Sinto falta Daquele homem maravilhoso e deimoso todo dia Eu não tinha muito a oferecer a esse grupo Então eu meio que virei a mãe deles E daí Eles passaram a me proteger Ah, nossa Onde você acha que se encaixaria? Tão pobrinha, gente Aham Eu quero ensinar elas Quero ensinar elas Mariana Vai ver quando a série é sobrenatural E aí Adriel Muito obrigada por Donate Super Calma Sobrenatural É a mesma coisa que Supernatural Eu não sei Mas se for Não sei Já falaram que Sim Já falaram que é legal Só que eu nunca assisti Porque eu tenho um pequeno preconceito Como eu tinha um pequeno preconceito Com The Walking Dead Eu ia assistir algum dia? Nunca ia assistir Mas aí patrocinaram Eu assisti e eu gostei Tipo, por livres, ponta de vontade Hora de bater o ponto e fazer caçarolas O quê? Vou fazer o jantar com os idosos Pães que precisam de descanso Pessoas que não sabem cozinhar Assim conheço melhor as pessoas daqui Tá bom Não tomou banho ainda? Uhum Tome um banho Eu lavo seu colete Temos que manter as aparências até você Bom, eu não vou começar agora Te dou um banho de mangueira quando dormir Você ficou ridícula Precisamos que isso dê certo Bom, bom Por quê? Por quê? A gente ficou lá fora há muito tempo Depende, tipo, o episódio igual esse Em quantos minutos? Tem que sair Não sei quantos minutos tem De sobrenatural E aí, ô Void Muito obrigada pelos quatro meses É nóis, mano É, já estou platina, beleza? Platina Quarenta minutos Um realzinho por minuto, beleza? E aí, ó a menina lá Ela parece que ela está fugindo Cara, essa idiota não está tentando Ela vai escalar o portão Cara, eu pensei Que ela ia tentar quebrar o portão, mano E aí, cartou Uma entrega sobre o sub É nóis, vem vindo, mano Eu vi a dispensa Parece que estou indo muito bem É bom Eu tive um treino antes disso Na escola militar Eu ia ser tenente Quando essa porcaria aconteceu Meu pai fez a escola militar Ele está vivo? Não Que delicado você, hein, meu amigo? Sinto muito Está muito difícil hoje em dia Vamos lá Eu vou explicar como é Vamos fazer ronda hoje? Só uma de leve Para mostrar a área em volta dos muros Ver o que sabem Senti em que pé estão Sabe? Não, não sei Mas... Legal E quanto às armas? Ah, é? Homem A gente pegou umas coisinhas Para poder usar hoje Todos vão concordar comigo Que Supernatural é melhor Que The Walking Dead E agora? Concordam? S ou N Pronto, causou a guerra no chat Cara, Supernatural é o dos irmãos lá? Sim Ah Meu Deus, o Carl saiu, mano O que que é isso? Essa menina Eu achei ela meio macabra, mano Ela vai fazer picadinho dele Então, eu achei ela meio macabra, mano Eu achei ela meio macabra, mano Calma, mas só pra mim entender Ah, tá Ih, caralho, pegaram a arma Vai ver um zumbi armado assim Ué Se prepara Oi Me? Que fofo E aí, Meliodafu, como que você tá, cara? Obrigado por uns três meses, heróis A gente expande o nosso perímetro quilômetro por quilômetro Fazendo um semicírculo em volta da cidade Já barremos 85 quilômetros até agora Fazemos dois grupos quando saímos do nosso veículo Se sujar, usamos um sinalizador Um grupo ajuda o outro Sistema bom É mesmo Vocês só estão aqui porque perdemos quatro pessoas no mês passado E como foi? A gente tava numa ronda Os andarilhos chegaram E eles não usaram o sistema Os andarilhos Eram sim Eles ficaram com medo Olha, eu posso ser encardido Eu sei que sou um cretino Mas alguém aqui tem que ser o líder E essa pessoa sou eu Nesse grupo façam exatamente o que eu disser É, foda-se Lamento pelo grupo que perdeu É Agora tem vocês Pegamos um desses mortos vivos que mataram eles Penduramos ali O quê? Por quê? Agora a gente tem um pequeno ritual Que é pra ficar focado Vai lembrar o que a gente vai enfrentar Desgraçado Me ajudem a achá-lo Mas que droga O sangue ainda tá fresco Ele tá por perto Ei, vem, vem Vem embora Ele matou um dos nossos amigos Ele tá perto Não tem como escapar Meu Deus Vem Vem aqui, vem Vem cá Vem cá, vem Vem, vem Vem aqui Não, não toca nele não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Segura ele Segura ele Segura ele Vem Meu Deus Meu Deus Ah, vai tomar no meio do seu cu, seu filho da puta, estranho, imundo, sujo. Ah, se liga, seu energúmino. Beleza? Os três têm que treinar mais. Não estão prontos pras rondas. Pra mim é exatamente o contrário. Vocês não estão prontos, galera. Vocês sobreviveram até agora, sozinhos, sem porra nenhuma, nem morando nessa cidadezinha mequetrefe aí. Mas por ser um de treino, beleza? Porque eu saio uma, duas horas aqui do meu dia pra pendurar zumbi. Nós temos um jeito de fazer as coisas aqui. Ah, vai ser que vocês prendem zumbis. Ele matou o nosso amigo. Ah, e aí? Olha, eu não vou ter essa conversa. É pra obedecer as minhas ordens lá fora. Dá pra gente se ferrar que nem o seu último grupo? Ih. Fala isso de novo. Não, para com isso, Aiden. Vai, fala. Aí, cara, melhor você parar. Vamos lá, bonitão. Ninguém tá impressionado. Sai daqui. Aiden! O que está acontecendo? Ele não curte o jeito que a gente faz as coisas. Por que aceitou esses caras? Porque a gente sim sabe se virar lá fora. Aiden! Não! 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 O que eu disse? Chega! Não! Faremos o seu favor. Fala pra mim. Quer meter a cara no chão de novo? Tá, tá legal. Chega, derroba! Derroba parece um cão animal. Quero que todos me ouçam, tá bom? O Rick e o pessoal deles são parte desta comunidade agora. Como iguais Entenderam? Entendi Todos vocês entreguem as armas E vocês vão falar comigo Nossa, você tá me convencendo, gente Ai, Julie, muito obrigada pelo sub É nóis, muito obrigada, bem-vinda Eu falei que tinha serviço pra você E gostaria que fosse o nosso condestável Que isso? É o que você é É o que você é Xerife? Uou Muito obrigada, viu, Julie E você também Caramba Gente, eu estou Você aceita? Estou emocionada Tá bom É, eu aceito Obrigada Pelo quê? Por meter a mão na cara dele Eita Eu quero ser lixeira Ué, o que é isso? Que você não escreveu nada, Adriel Não gosta de mim, né? Cara, eu só conheço um Adriel na minha vida Você é o Adriel que eu tô pensando? Eu acho que não, né? Devia manter seus portões fechados Adriel, caso você tenha mandado uma mensagem de áudio Olha a roupa do homem Eita Tá tudo bem? Tá Policial de novo Eu vou ver no que é que vai dar Vamos ficar? Eu acho que podemos dormir cada um na sua casa Nos instalar Se nos acostumarmos com isso aqui Vamos baixar a guarda Esse lugar vai nos enfraquecer Eita O Carl falou isso Mas não vai acontecer Fui escamado Calma aí, Adriel Vou abrir o LivePix aqui, mano Ele não funciona Não ficaremos fracos Não tem mais como isso acontecer Vamos fazer dar certo Qualquer coisa nós pegue essa merda aqui pra nós, beleza? Se eles não são capazes Então assumiremos esse lugar É, mano Qualquer coisa nós dá golpe de estado aqui Tudo nosso Ai, meu Deus E aí, Felps doidão Muito obrigada pelo sub, mano Bem-vindo, Felps Deixa eu ver Calma aí Adriel, você não foi escamado É porque mensagem de áudio Por algum motivo No meu LivePix não funciona Beleza? Aí eu tenho que vir aqui Primeiramente Sobrenatural é a melhor série Porque ela nos ensina É o Adriel Mentira Que devemos desconfiar de todo mundo E atacar a sal em todo mundo, mano Que você acha suspeito Sobrenatural E Delkned, não Delkned, se você Entrar no grupo Todo mundo vai desconfiar de você Uma hora Um vai sair morto Ou se você não Matar primeiro, né? E é isso, mano Tá gaguejando muito? Hum, será, mano? Será que ele não tem muita confiança Sobre o que ele está falando? Cara, o Adriel A opinião do Adriel Ela é meio Como posso dizer? Meio controversa Porque o Adriel Gosta Se eu for falar pra vocês Assim, juro por Deus A Crunchyroll Ele já deve ter assistido Todos os animes possíveis Só que o que ele mais gosta Ele gosta daqueles animes Mais estranhos Então a opinião do Adriel É meio Hum, não sei Entendeu? Que isso, mano Respeito com o mano Adriel Aí, beleza? Estranho One Piece Não, vamos com calma Respeita aí meu One Piece Beleza? Isso aí deve gostar de Fair Tale Eu não lembro se o Adriel gosta de Fair Tale Mas se ele gostar Ele ganha um VIP agora Estranho E você cai com É, nesse estilo aí Nesse estilo aí Que ele gosta